Preste atenção, senhoras e senhores, nessa história. Por favor, prestem atenção. Uma confusão entre policiais em uma abordagem da lei seca está repercutindo nas redes sociais. Um vídeo enviado por um telespectador mostra a confusão no momento da prisão de dois militares. Acompanhe, a gente comenta já. Vamos direto, vamos lá. O passageiro da polícia, o senhor ajuda. O senhor ajuda. O senhor ajuda. O senhor ajuda. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não faça isso comigo, não. O senhor ajuda. Não faça isso comigo, não. Eu cooperei, me identifiquei. Eu falei a minha situação. Você botou lá em cima de mim, você vai para a delegacia. Eu me identifiquei. O meu policial está comigo aí, soube em responsabilidade. Você vai para a delegacia. Se identificou. Está aqui para domicílio, botar o controle dele. Se identificou. Você vai me atropelar. Minha filha recontente, está doente. Olha a minha filha como está aí. Olha a minha filha como está. Olha a minha filha como está. Está vendo? Eu sou militar. Eu me identifiquei. Está certo? Eu não mereci isso, não. A minha filha está aí, é doente. A minha filha... A minha filha... A escada tem uma hemorragia. A minha filha... 14 anos a minha filha está aí. 14 anos a minha filha tem. Eu não mereci esse tratamento, não. Eu estou sob responsabilidade do Ministério Público. Se não consegue... Eu não merecia isso. Fui agredir, ele teve a minha camisa rasgada. Eu não merecia isso. Mostrei o registro da minha arma, mostrei a minha pistola. O carro está legal. Eu fiz o teste do bafômetro. Minha filha está acendendo já. Senta, senta. Vai ficar rolando. Minha filha está acendendo já.